Alô amigos, é mais uma edição do Repórter Animal, quero dizer que eu acompanhei o debate lá na prefeitura de São Paulo, estava bem quente né, eu acho que o único que se salva ali para administrar uma prefeitura é entre o que já está Ricardo Nunes e o Pablo Marçal mesmo né. Se você for ver os outros, é bônus, bônus não tem nem comentário né, isso é isso que todo mundo já sabe, não precisa ficar repetindo. Datena, Datena volta lá para o seu programa de televisão com o microfone na mão e uma câmera para você falar bobagem, você é muito bom, muito competente, você segura a audiência legal né. Então, volta lá para a boca de um buraco, onde você fica meia hora lá você disputando com a Record, cada um acha um buraco lá que acabou de desabar e fica lá meia hora filmando e falando né, e narrando. Aí você vai bem, não posso tirar a tua competência aí no, daí de segurar a audiência né, não vai dizer que é jornalismo de qualidade não, porque você recorre principalmente aqueles programas lá policial, enfim. Mostrando buraco que desabou, avião que caiu, vocês ficam ali até uma hora para segurar a audiência. Agora, para a política, é pode ir, você tudo menos vir aí que você está a serviço do Lula aí, serviço da esquerda, do comunismo, falar bonito né. Tábita do Amaral, poxa, se der uma casa para você administrar, eu acho que uma casa com uma família aí relativamente grande, umas seis pessoas aí, para administrar tudo é capaz que você não vai conseguir. Agora, imagina uma prefeitura do tamanho de São Paulo né, você está modelado aí, tem alguém por trás de você escrevendo esse discurso aí para você, que é o para-choque do Lula, isso é verdade né. Então, aí sobrou realmente, é, pela moderação, o Nunes né, que foi todo mundo para cima dele, deu para ver que ele tem uma estrutura mental assim, boa para aguentar ataque né, ele jogou bem, foi um discurso bem moderado de pessoas que precisam de ter um controle emocional para administrar uma prefeitura. Imagina o quanto ataque sofre um prefeito né, de uma prefeitura das grandes cidades que tem no Brasil, acima de 200 mil habitantes, não é só São Paulo não, são todas, Curitiba, enfim, toda cidade acima de 200 mil habitantes. Imagina a pressão, então tem que ter um trabalho psicológico, um controle emocional muito grande. E o, e o Pablo Marçal também, ele tem condições, tem condições, é, o que ele tem na vida, se a pessoa não saber administrar, não teria, sei qual que é um sábio, até uma criança né. Então ficou entre os dois, o resto pode descartar. Um forte abraço do Repórter Animal, cara de pau e ponto final.